Oi, eu sou o Lucas e sejam bem-vindos de volta ao canal Presk2Play para mais um vídeo de Friday Night Funkin. Acertei? Acertei. Bom, galera, hoje a gente vai tentar jogar aqui dois mods. Falo tentar porque eu não testei eles ainda, ok? A gente vai meio que tentar jogar aqui na hora. E o primeiro mod é muito especial. Trata-se de uma homenagem que eu recebi. Pois é, um inscrito do Presk2Play fez um mod inspirado, na verdade, que me homenageia o Presk2Play e o meu trabalho aqui de forma abrangente. O jovem Makoto Miles, ele fez aqui pra gente esse mod do Presk2Play, cara. Então vamos ver como que tá esse mod. Pelo que ele falou, tem alguns bugzinhos. Pode ser que não funcione porque ele desenvolveu esse mod no celular, cara. Ele fez tudo no celular. O cara é incrível. Vamos ver como que ficou aí essa homenagem. E depois a gente vai pra segunda parte, né? Jogando um mod aí bastante conhecido que vocês pediram bastante também. Que no caso é esse tal de S-E-O-S. Hum, qual será? Tá no título já, né? Para de fazer mistério, louca. O meu mod eu joguei dentro do KD Engine. Engine? E bora lá. Presk2Funkin, né? É o nome. Vamos ver como que tá isso aqui. Vamos ver se vai funcionar também, né? Pode dar ruim, pode dar ruim. E eu tô no teclado hoje. Não tô no teclado musical. Estou no teclado de teclas. Devido extensão do fio. Eu mudei o lugar do meu PC. Não deu muito certo, não. Uou! Já começa com uma música minha, cara. Pelo que ele falou, parece que só tem uma música. Não sei. A gente vai testar. Vamos ver como que tá a situação. Mas, independente se funcionar ou não, eu já sou muito grato, cara. Obrigado, Makoto, por ter mandado essa brava pra nós. Eu já tô muito contente já com isso. Independente se vai dar certo ou não, se vai rodar tudo certinho, se vai ter bug. Não tem problema, cara. Já tô grato. Muito obrigado pelo seu carinho. E obrigado ao carinho de todos também, que às vezes fazem fanart, que às vezes mandam aí comentários bastante bonitos, bastante legais. Valeu a todo mundo que vem apoiando o Presk2Play. Mas agora, vamos lá. Opções. Só pra garantir, né, mano, que as teclas estão a descer. Dá o scroll. Tá lá. Tem que dar um Alt Enter aqui pra ficar full screen também. Só que aí sumiu a tela. Ficou tudo preto, mas agora voltou. Beleza. Store Mode. Se eu não me engano, a gente vai poder acessar a música pelo tutorial. Então, bora ver se é isso mesmo. Jogar no hard, porque aqui tem maldade, rapaz. É o meu mod, pô. Eu vou fazer 100% tudo certinho, eu acho. Vamos ver se vai dar certo, né? Não, não é no tutorial. Ou é no tutorial. É, eu acho que deu alguma coisa errada. A gente pode ver que nós estamos com o rostinho do Lucan ali embaixo. Tá vendo? Eu tô fazendo uma... Um beatmap diferente. Que não tem a ver com o tutorial. Então, deu ruim, hein? Poxa, que é triste. Tava tocando a música no começo, fiquei animado, porque eu pensei que o bagulho ia ser louco. Eu vou perder minha própria música. Porque você tá perdendo o botão errado também. Ih! Ah lá, ó. Vou perder. Eu tô jogando com uma mão só. Como assim, eu tô jogando com uma mão só? Tá errado isso aí, Lucan. Aquele ali embaixo, ó. Sou eu, aquele ali. Ele, na verdade, ele fez tudo bonitinho, né? Ele fez a Vanessa também. Fez o Lucan. Mas alguma coisa deu errado. Por quê? Porque ele fez no... Porque ele fez no celular, né? Aí, acabou a música de tutorial. Acabou a música de tutorial e acabou que não deu muito certo. Será que foi por causa da dificuldade? Vamos ver se o normal muda. 3, 2, 1, go! É, não mudou no normal. Pode ser porque eu esteja no modo história, né? Vamos ver no free play se aparece a música. É, a música não apareceu. Pois é, então... É, podia acontecer. E como eu não testei, eu queria ter a surpresa. Né? Acabou que... Ih! Mas depois eu vou dar uma pesquisada e tentar fazer... Rodar o mod melhor. Vamos ver se a gente consegue corrigir o problema que aconteceu aqui. Mas como eu disse, valeu, cara. Valeu pela homenagem. Um exemplo de como tá ficando a minha animação, ó. Vim buscar aqui no Twitter pra vocês verem. Pois é. Não deu certo, mas vamos ver. Se eu conseguir resolver, eu trago no próximo vídeo. Se vocês continuarem apoiando essa série, hein? O último vídeo não foi muito bom, não. Vocês não gostam do Rex? É isso? Vamos lá. Abri o outro mod. Bom, esse daqui o pessoal pediu bastante. E aquele no DC tá na tela. Ele não vai sair da tela, né? Problema isso aí. Tem que resolver logo esse negócio de no DC, velho. No DC do quê, velho? Ué? Esse mod tá diferente. Não apareceu o nome dele. Ih, rapaz. Eu não posso modificar. Vai ter que ser no upscroll. Não vai ser no downscroll. O mod que nós vamos jogar é esse daí, ó. Smoke Not Stuggle. Ou seja, versus o Garcelo. Eu vi que é uma parada que talvez não seja tão difícil. Pelo que o pessoal falou, não é muito difícil. Mas... Mas eu meio que recebi uns spoilers da história. Eu acho que o pessoal gosta por causa da história, né? Não sei onde vai estar localizado essa semana. Ele parece o mod bem do início, né? Ele foi pra Wiki G. Então vamos lá. São cinco... Não. São quatro músicas. É isso? Isso. Quatro músicas. Head Ash. Nerves. Release. Fading. Vou deixar no hard. Ih, bora lá. Vamos ver o que dá nesse negócio aqui, meus jovens. Boyfriend, girlfriend. Vira algum brilho estranho vindo da escuridão. Bip. Qual é, rapaz? Esse cigarro chamou sua atenção? É um pouco da hora. Você deveria tentar isso. Que isso, rapaz? Eu falei, esse cigarro... Sério, você é maluco? Se bem que ele não é criança. Não deve ser. Também é que não. Sem certeza qual é, mano. Ah. Fala o quê? Se você me vencer numa batalha de rap, eu penso no seu caso. Parece legal, não? Bip, bop, bip. É. Estou hypado agora. É, ele tá falando pra fumar pra acalmar os nervos. Ô, cara. Cuidado aí com o câncer, hein? Vamos lá. O cara só com as tosses radiotivas. Bonita música no começo, hein? Vai ficar mais difícil agora. Vai ficar mais difícil agora. Sim. Bonito, que bonito. Sim, meu mestre. Uma vitória, tranquila, de boa. Ih, rapaz. Bebop. Ah, ei. Está divertido, mas... Meu peito começa a se sentir... Engraçado. I'm not giving up just yet, dog. Ele não desistiu ainda. Vamos mais umas tines bars. Se não liga, pulei sem querer. Tudo bem pra mim. Vamos aproveitar esse momento. Mais uma não vai fazer mal, certo? Mais uma o quê, cara? Mais uma música, né? Obviamente. Yo! Yo! Por enquanto, sem o que reclamar das notas. Está indo bem. Só não acerto o tanto que eu gostaria de acertar. Cuidado, rapaz. Pelo que a galera falou, já sei como vai acabar essa história, cara. Eu não sabia a temática, mas agora... Ah, tudo bem. As músicas estão bonitas. Yes! Você quer tossir também. Oh, você não tosse, Bip Pop, meu. Vamos tossir, mano. Nhe. Eu acertei a parte difícil, né? Daquele trecho e errei a parte fácil. Errei umazinha que eu não precisava. Ah! Está aí. Segunda música. De boaça. Errei algumas. Não muitas. Agora que eu percebi que eu estou com uma camiseta verde, mas na câmera está ficando azul. O croma aqui vai ficar bem bugado hoje, hein? Eita, pelga! Eita, pelga! Eita, pelga! Oh, mano! Oh! Ei! Olha pra isso. Eu acho que eu exagerei. É isso? Tudo bem. Entendi. Isso dói como um inferno. Mas deve ser melhor do que o pai da garota vai fazer pra mim. Caramba! Não posso ficar aqui por muito tempo. Meu tempo é curto. Vamos terminar as coisas com mais um hit, mais uma música, alguma coisa assim. O bicho morreu, mano. O cara virou fantasma. Não, não. Fantasma de cigarro tóxico. Não fumem cigarros de Chernobyl, crianças. Não fazem nenhum tipo de cigarro, na verdade. Mas de Chernobyl especialmente. Não tem nenhum tipo de cigarro tóxico. É isso? É isso? É isso? É isso? Não tem nenhum tipo de cigarro e carregando. Mas de novo um, não tem nenhum tipo de cigarro. E está ficando umwechido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu não posso acordar nenhuma vez. Ei, desculpa por morrer. Não queria que essa coisa me matasse. Mas atualmente parece da hora. Eu amaria fazer mais música com você, mas... Tudo isso é minha culpa? Vocês dois têm um monte de coisa pra fazer? Eu não quero atrapalhar isso. Eu tô tentando interpretar aqui. Não sei se tá sendo a tradução correta. Nós temos tempo suficiente para a última, pequeno garoto. Não esqueçam de se manterem seguros, ok? Lá vai. Lá vai. A música é meio deprê, né, mano? Mal triste. Caramba, velho. Era só uma despedida essa última música. Esse silêncio é destruidor. Ai, meu coração. Pois é, galera. Que depressivo. Que depressivo. Eu pensei que eu tinha uma música que ia vir estralando e tal. Não, velho. Era só uma musiquinha ali de despedida. E o jogo nem bota uma música agora no plano de fundo, ó. Deixou o silêncio de luto. Cara. Que do mal esse mod, hein? Não por ser difícil, mas a história... Levou pra... Esquisita. Deu uma sensação esquisita esse final aqui. Rapaz, credo. O pessoal falou que ele tinha uma história meio que triste até. E o jogo fechou sozinho, cara. What? What? Eu tô preocupado, cara. A última vez que isso aconteceu foi na luta. Foi na luta contra o It, né? Deu um bagulho louco lá que travou todo o jogo. Agora o jogo fechou sozinho. É... Eu acho que tá na hora de terminar o vídeo, então, né? Eu tô sentindo isso. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e... Fui! Valeu, galera! Isso tá esquisito. Isso tá estranho. Eu tô triste, mas assustado. Tchau. 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 Tchau.